Fala aí pessoal, tudo beleza? Olha o que chegou para testes, o novo Moto G5, então aí já veio a clara aqui para nós fazer o unboxing do aparelho. Então aqui temos algumas informações na caixa como octa-core de 1.4 GHz com 2 GB de RAM, câmera de 13 e de 5, carregador Turbo Power e uma tela de 5 polegadas Full HD. Então vamos abrir esse bicho aqui e vamos ver o que temos dentro, olha já veio lacrado, então vamos estrear essa caixa, olha só, muito cuidado com facas né? Então vamos ver o que temos dentro, olha só que coisa linda, então aqui temos o aparelho, Hello Moto, aposto que vai até aparecer a propaganda da Motorola no vídeo né? Então aqui temos o seu fone de ouvido, olha só as notificações como de costume né? Então aqui temos aquele fone de ouvido desde a primeira geração, o mesmo fone que é isso Motorola, poderia melhorar esse fone e vir igual pelo menos ao do K6 né? Então aqui temos um fone melhor, então aqui temos um cabo de dados de boa qualidade, olha só, aqui temos o seu carregador Turbo Power, vamos ver a sua potência, aqui temos a sua potência, 2A de saída, o bicho carrega super rápido, vamos ver nos testes né? Então aqui temos a bateria do aparelho, olha só, olha só, agora é bateria removível né? Então aqui temos alguns manuais de instruções, esse manual aqui é grande hein? Temos outro manual, então eu jogo isso aqui pra lá e vamos ver o aparelho. Então aqui temos o aparelho, bem bonitão, pessoalmente ele é mais bonito do que pelas fotos, pela foto ele é meio zoado né? Vocês não concordam? Então vamos tirar essa bateria, jogo as coisas pra lá, vamos ver como é que nós colocamos essa tampa no aparelho. Olha só, bem construído o aparelho hein? Ah Luz, eu não vou saber como é que abre o aparelho mesmo, ah tá ó, sei lá, você tem que puxar ele por aqui ó, aí ele vai abrindo ó, vamos ver. Me enganou direitinho, pensei que ia abrir pelo outro lado. Então abrindo aqui, aqui temos as informações do aparelho, aqui temos a entrada do seu cartão de memória, do chip, que é um nano SIM. Então vamos colocar essa bateria. Vamos fechar o aparelho. Então depois de um certo tempo consegui fechar o aparelho e olha só como é que ficou. Então vamos tirar essa plástica aqui da tela. Olha só que coisa bonita. Então temos um monte de plástico aqui. Vamos tirar. Olha só. O logo da Motorola. Vamos ver mais de perto o aparelho. Aqui temos a sua entrada para o carregador. Não temos nada aqui. Temos a entrada do fone de ouvido. Aqui temos a sua câmera que é meio inspirada no Moto Z. Então vamos iniciar o aparelho. E temos o seu leitor de digitais. Isso aqui não é um botão. Mas então por enquanto é isso galera. Agora eu vou iniciar o aparelho aqui. Então em breve teremos mais vídeos dele no canal e comparativos com o Lenovo Vibe K6. Então se curtir o vídeo, deixa aquele like para comprar o elemento. Clique aqui no botão de inscrever-se para acompanhar os novos vídeos. E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.